Nós estamos votando o destaque, o texto destacado, artigo 8º e 9º, que foi destacado regimentalmente pelo senador Jorge Cajuru. Portanto, quem vota sim está aprovando o texto do relator Rodrigo Pacheco e inclui os artigos 8º e 9º no projeto. Quem vota não exclui os artigos 8º e 9º do projeto. Entendido, presidente. É porque perdido no navio, como eu disse, a gente entrou de gaiato no navio e vai voltar lá para a Câmara, lá para o outro quarteirão, onde o dono Rodrigo Maia desse país vai decidir. Então, eu fiquei perdido. Então, o meu destaque, eu recomendo, evidentemente, entendido agora e respeitando todos, nunca desqualifico, colega. Eu mantenho a minha posição. A posição de que houve mordaça, a posição de que houve um golpe a lava jato. Essa é a minha opinião. Não retiro. Recomendo o voto não em meu destaque apresentado.